O vizinho tá com uma serra ali que tá parecendo que ele quer fazer um buraco pra sair lá na China, gente. Tá absurdo o bagulho. Se tiver barulho aí, já avise. Namorão. E tá chovendo também. Pelo menos o chovinho tá gostoso. Mas é, saiu a Season 4 do Código MW2, barra Warzone 2, que agora não tem nenhum 2 mais no nome, é só Warzone. Esse daqui é o passe de batalha, pá. Não me chegou o código da Activision pra pegar o passe aqui, então provavelmente não irei receber. Será que é porque eu falo bastante merda sobre o jogo? Talvez. Mas eu não posso omitir meus sentimentos, entende? Então vou pegar o passe aqui. Tô bem por fora das paradas. Tem uma arma nova aqui, uma aqui. Eu acho engraçado que os Codes recentes eles têm feito isso, né? Uma SMG e uma Assault. Toda temporada, tá ligado? É o padrão deles. Agora se tu fosse ver na época do Código MW2, por exemplo, saía um Sniper, uma AR, uma LMG, uma pistola, uma 12. Todas. Uma arma pra cada classe, né? Devia ser assim, né? Demora mó tempo pra ter uma temporada nova. Então devia sair uma arma pra cada classe. Aí saiu dois mapas. Ah, esse daqui é o mapa do Código 4. E tem um mapa novo, né? Acho que eu vou dar uma olhada nesse daqui. Nesse daqui. Dá pra mim dar uma olhada no Warzone, né? Tá com um mapa novo no Warzone. E aí? Joguei Warzone uma vez na minha vida. Esse Warzone 2, cara. É, vou dar uma testada no mapa novo de Warzone. Vamos ver como que tá. Nossa, meu, o gráfico exetou tudo, cara. Cara, faz anos que eu não jogo Warzone. Que brisa. Mas esse mapa, ele tá parecendo muito com o Verdance, né? Nossa, mas tá lagadão o bagulho. Ah, tá dando variação de latência ali, mano. Que isso, véi? O que tá acontecendo com esse server, mano? Nossa, tá muito lagado, véi. Na época do primeiro Warzone, eu até que tinha bastante curiosidade, assim. Até que eu cheguei a jogar bastante, entre aspas. Principalmente o Resurgência, né? Na época do Vanguard. Era bem gostosinho de jogar. Só que esse daqui, eu não sei. Não me chamou muita atenção. Porque na época do Vanguard, o multiplayer do Vanguard era muito ruim, véi. Aí, eu acabei jogando bastante Resurgência, né? Mas como o multiplayer aqui tá gostosinho, sabe? Então, eu nem tive muita curiosidade de jogar Warzone, né? Joguei uma vez, que eu fiz aquele vídeo lá. E já era. Nunca mais. Esse meta é esse aí. Onde esse lag, véi? Por quê, mano? Por quê, cara? Que isso? Gostei, tá? Gostei. Três de ping? Não entendi agora. Por que que tá assim? Se tá com três de ping? Ah, mas tá tendo ruptura de pacotes. Ah, não entendi. Esse mestre se virou freguês, mano. Só que como que faz com um ping desse? Eu não sei nem dizer o que tá acontecendo aqui. Mas isso deve ser porque tá com muita gente jogando, né? Saiu mapa novo. Então, sei lá. Tá bizarro aqui o bagulho. Vou procurar outra partida. Se tiver zoadão, aí eu vou pro multiplayer mesmo. Eu queria ver como que tá o Warzone, né? Só que já sou recebida assim com uma delícia dessa de servidor. Aí, vou testar mais uma. Se tiver lagadão também, aí é triste. Aí eu vou ir pro multiplayer mesmo. No geral, esse mapa tá com muita vibe de verdade, cara. Caraco. Deu desces e sobes. Ah, dá pra nadar aqui, né, mano? Essa foi uma parada que não roubou bastante. Ou o vizinho. Ou o vizinho com a serra, mano. Ele vai chegar na China. Uma hora ele chega. Esse é o objetivo dele. Tá bem lagado aqui, né? Tá. Dessa vez vai ser a última que eu vou tentar. Se tiver zoadão ainda, eu vou pro multiplayer. Parece que tá legal, né? Eu acho que depois de hoje já estabiliza o server, mas... Enfim, né? É uma linha nova. Com a textura de Roblox. Ih, mano. Roubei uma kill aí, hein? Ó, peguei duas da arma nova, né? Essa daqui também é ela. Caraca, eu pensei que isso era uma escada, mano. Que isso? Mano do céu, que lag. Meu Deus, o cara é de escudo. Caraca. Até que no geral tá divertido de jogar. Pensa que tá tudo estragado, tudo quebrado, tudo lagado. Só que o mapinha ele tem uma vibe muito boa, sabe? Entendi, 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 entendi. Meu Deus, mano. O cara tava do meu lado ali. Que isso? Gostei, tá? Gostei. Mano, acho que eu vou dar uma olhada no multiplayer agora. Ver os dois mapinhas. Eu vou começar nesse daqui só pra mim ver como que tá. Porque showdown é um mapa que eu já conheço, né? Do quadro de quatro. Vamos ver como que eles deixaram. Eu podia pegar arma nova também. Eu tenho ponto pra isso, né? Só que não tô muito afim não, hein? Talvez eu pegue depois, né? Por enquanto não. Acho que eles deixaram muito parecido com o original mesmo. Nossa! E esse skin aqui, véi? Que isso, mano? É um Power Ranger? Meu amigo. Ai! Tava bugado. Ah, tá. Agora faz sentido. Nossa, tá bugadaço, véi. É skin nova do passe? Meu Deus! Tá muito bugado isso, cara. Aí sim. É, tá bem parecido com o original mesmo. Putz, eu perdi o spawn do começo, né? Putz, eu tinha me esquecido disso, cara. Tá com a... Com a Shuriken, né, mano? A Shuriken é muito daorinha, cara. Faz lembrar o Genji, mano. Ó. Nossa, é muito especial. Essa foi uma das melhores coisas que eles adicionaram no jogo. Falando nisso, eu devia aumentar meu gráfico de novo. Deixei todo batata por causa do Warzone. Mas tá tendo perda de pacote mesmo no servidor, cara. Como ele vai todo stealth? Tá daorinha, mano. Esse daqui é um bom mapa, só que é um mapa que é fácil de camperar. Se os caras decidem não andar mais, eles não irão andar e já era. Nossa, isso é muito daora, velho. Vai se ferrar, mano. Caraca, olha o flint que eu levei. Minha arma foi pra lua. Ai, ai, cara. Joguei muito nesse mapa, na moral, velho. É, realmente o servidor, ele não tá normal, não. Ele não tá dando ruptura de pacote direto. Aí é memes, né? Porra, porra. Nossa, meu Deus. Deve ficar muito louco de fazer o golfinhado aí. Nossa. Dá pra mandar, mano. Não toma dano de queda. Daorinha demais. Ó. É, aparece lá, perda de pacote. Será que sou só eu, mano? Não é preciso, né? É, aparece lá. Só bate o recorde de finalizar os caras nessa partida. Então peraí, então peraí, filho da ponta. Como ele vai? Tá brabo, hein? Agora eu vou dar uma olhadinha no outro mapa, né? Esse daqui é mapinha novo. Ah, deve ser em alguma área do mapa novo do Warzone lá, né? E agora sim que eu arrumei meu gráfico, mano. Resetei meu gráfico sem querer, na real. Ó, Juninho, ó, Juninho. Ó, Juninho. Nossa, mano. Mas é, no geral é isso. Não saiu a season. O jogo ficou todo quebrado pra mim. Não sei se pra vocês vai estar assim, né? Tá horrível de jogar. Tipo, horrível. Tá lagando pra caraca. Mas até que... Até que tá divertido. Não sei como. Eu acho que eu tenho um problema. Eu me divirto com umas paradas que não existem. É, no geral é isso. Muito, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.